A Caixa vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro e em São Paulo. As moradias vão ser destinadas a mais de 15 mil famílias de baixa renda. O empreendimento foi construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e recebeu investimentos de mais de 33 milhões de reais. Dentro das unidades entregues à população, 14 unidades foram construídas e adaptadas para pessoas da terceira idade.